Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speedrive. Antes de mais, antes de começar já o vídeo, sigam-me já no Instagram. Pessoal, está aí o primeiro link na descrição e aí também no comentário fixado. Ou então simplesmente entrem na aplicação do Instagram, escrevem lá ao Speedrive, sigam-me lá ao máximo pessoal, para acompanhar o meu dia-a-dia e ficarem a parte de tudo o que eu trago ao canal. E mais uma boa vida pessoal. E pessoal, lá eu posto tudo. Por isso sigam-me lá, sabem quando é que saem vídeos e tudo mais. Não se esqueçam de visitar o meu site allspeedrive.com se querem comprar os produtos para os vossos carros. E também, não é só produtos para os carros, não é? Agora temos a minha vida e a gente já é ética, não se esqueçam disso. ASD, é na G3, vocês vão curtir para carasas, para quem provou, adorou. E também deixem já a vossa segunda like aí no vídeo e subscrevam o canal para crescermos cada vez mais juntos pessoal. Estamos juntos, obrigado a cada um de vocês que apoia o canal ao longo dos anos todos. Muito conteúdo vem indo pela frente e o canal é para continuar sempre a dar-lhe. E nós estamos aí unidos e obrigado a cada um de vocês que apoia desde o início e desde que subscrevam o meu canal. E hoje estamos aqui com mais um vídeo, desta vez aqui naquele cenário que eu já conheço e que na garagem exita. Aqui uma coisa rápida que eu vou falar aqui, porque depois vamos lá para fora. O que acontece pessoal? Eu decidi finalmente partir em uma procura, digamos assim, de um carro de tração traseira. Por isso, sem mais demoras, vocês já estão a perceber o que vem aí. É verdade, vamos comprar um carro de tração traseira. Agora qual? Eu não sei, mas já vamos falar. Por isso, venham daí, subscrevam o canal, deixem o like, sigam-me no Instagram e vamos lá para dentro, aqui do meu menino. Que está aqui à minha beira. E vamos falar lá dentro. Estamos juntos. Para mais um vídeo pessoal. E hoje, como já viram pelo título, vamos falar aqui sobre um carro de tração traseira. Porquê? Porque eu quero comprar um carro de tração traseira. Na verdade, eu já tive muitos carros, não é? Muitos, entre as minuiões e muitos. Mas, dos que tive, nenhum foi tração traseira. Ou seja, eu até hoje não tive a experiência do que é ter um carro para fazer uns drifts, estão-me a ver? Porque tirem aí um bocado, queimam a pneu daquela maneira de, pronto, mesmo pelo fun, para a diversão, curtir o mesmo na cena. E eu nunca tive essa hipótese. Por isso, pessoal, hoje quero falar aqui com vocês. Andar para procurar um carro de tração traseira e este vídeo é mais dedicado a saber a vossa opinião do que é que eu deveria ou não escolher. Porquê? Porque maioritariamente o pessoal vai dizer BMW. E eu também concordo, eu acho que, provavelmente, ao ir para o carro de tração traseira, vamos para um BMW, um BMW antigo. Eu não sei se vai ser um E36, pá, não sei. Não sei ao certo, mas eu queria saber mesmo a vossa opinião sobre isto. Pá, eu decidi fazer isto porquê? Porque, claro que está, como eu nunca tive um carro desses e acho que era correr para um gajo curtir e fazer uns vídeos muito fixos para vocês. Vídeos que eu vi com a câmera da cabeça e afins. Pá, era uma cena altamente. Por isso, eu quero que vocês todos aí embaixo nos comentários deixem já a vossa opinião. Que carro de tração traseira eu deveria comprar? E sim, pessoal, vai acontecer. Porque vocês sabem que com aquilo que eu esqueço no canal, uma coisa é que quando as coisas demoram não acontecem. Mas eu sempre que falo, eu faço e isto vai acontecer e isto nem vai demorar. Isto que eu estou a falar, estamos a falar daqui a umas semanas, provavelmente. Por isso, provavelmente, é assim. E eu espero bem que colgassem dessa maneira, que já tenho aqui algumas ideias. Já andei a ver algumas coisas. Mas eu decidi mais fazer este vídeo mesmo para pedir a vossa opinião sobre este assunto. Estamos aqui a debater. Pá, digam aí em baixo se acham que eu devia comprar um E36. Qual a mecânica? Ou eu devia comprar um mais antigo? Ou outro carro? Até nem tem que ser necessariamente o BMW. Mas digam aí em baixo que eu estou a ver os nossos comentários. Este vídeo aqui não é um vídeo muito grande, mas é mais um vídeo a pedir a vossa ajuda mais uma vez. Eu gosto de saber a vossa opinião e eu baseio muito também no que vocês me dizem. Por isso, eu decidi hoje, então, pedir-vos esta opinião. Porque eu acho que, tipo, um carro de tração para curtir, um de tração traseira, tem que ser um carro mais antiguinho. Tem que ser aqueles carros, aos seus anos, em que o gajo, não é? Dê uns toques, digamos assim, porque é normal, dá-nos uns toques. Nem sequer estou habituado de carro de drift, nunca tive. Um carro que deu para fazer drift. Pá, um gajo, lá está, é normal que dê uns toques e esses toques vão estar a ter gastos, não é? Para arranjar o carro. Ou seja, eu não me quero estar a preocupar com isso. Quero auto ter uns toques, faço bem, tranquilo. Não vou ter como jatear a maçana fácil de resolver e não fica um perjuízo na cabeça. E tipo, aí, ora aí agora, como fazer? Tenho que arranjar o carro, graças. Não, fica um carro, um gajo para uns toques, olha, paciência. Aconteceu, olha, vamos para a próxima trocação para choques, é uma coisa barata. Queremos um carro que seja fácil, uma detenção. E que seja tudo assim rápido e barato. Eu estou em busca do melhor negócio possível, sinceramente. Digam-me aí, pessoal, carros até, sei lá, 2 mil euros. Espera aí, 2 mil. Digam-me aí uns carros até 2 mil euros, pessoal, para andarem a curtir assim. E não estou a tentar passar muito desse budget porque acho que não vale a pena. É mesmo, lá está, para andar a curtir dessa maneira. Sabem que os riscos são grandes, um gajo dá uns toques. Por isso, já, acho que 3 mil euros é um preço justo. Por isso, aí nos comentários deixem essa vossa opinião. Comentem então ao máximo. Sigam-me no Instagram, pessoal. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, que está aí para vocês seguirem, pessoal, na descrição e no comentário fixado. Não vos custa nada. E ajudam-me para caralho o canal, pessoal. Ajudam-me para caraças. Por isso, pessoal... Por isso, já sabem, estamos então em busca de um carro para o canal. Já temos então o R8, o Golf e o Uno. Atualmente temos isso tudo. E agora vamos andar aí um para curtir, que é o que falta. Falta aí um para curtirmos aí também. Ou pá, eu sinceramente uma coisa que podia só referir, pessoal. Eu falei um carro de 5 portas, que não me importava porquê. Porque, na verdade, eu quando me lembro de me divertir, eu curto divertir-me também com os amigos. E às vezes, rapaz, eu sei que são pormenores em que um carro está ação traseira para fazer e pode ser mais barco e afins, mas sinceramente não estou preocupado, estão a ver? Não estou preocupado. Resumindo, pessoal, foi aqui um vídeo curto a pedir a vossa opinião. Deixem já o vosso grande like. Não vos custa nada carregar no botão do like e ajudar o canal. Também subscrever para crescer mais o canal. Não custa nada carregar nesse botão vermelho. É tudo gratuito, não pagam por isso. E sigam-me, pessoal. Siga-me, sigam-me, sigam-me no Instagram. Pá, acompanhem-me lá para saber mais do dia-a-dia. Está na descrição o meu Instagram, está no comentário fixado. Ou então, vocês vão à aplicação do Instagram, só pesquisam Alce Drive e está lá, aparece logo. Por isso, pessoal, obrigado a todos vocês. Estamos juntos, por hoje, para isto. Fiquem bem.